Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse, não chores. Meus irmãos, nós acompanhávamos ontem o Senhor que estava em Cafarnaum, e hoje o Senhor está em Naim. Cafarnaum, essa viúva, que era de Naim. Eu fiz um breve cálculo, fiz uma pesquisa, e Cafarnaum, de Naim, fica 52 quilômetros, cerca de 52 quilômetros. De carro, dá rapidinho, de carro dá uma hora, mas a pé são 10 horas. Jesus estava em Cafarnaum, e foi a Naim. Para dizer o seguinte, minha gente, que Nosso Senhor, Ele vai, Ele foi, até aqueles que mais necessitavam. Não sei há quanto tempo Nosso Senhor está aí de você. Não está há muito tempo, não. Agora, Ele já pode estar aí com você. Mas Ele percorreu caminhos e mais caminhos, para alcançar a pagãos e àqueles que acreditavam. Aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam, são alvos da misericórdia do Senhor. Também por eles, o Senhor tem compaixão. E aqui nós escutamos, o Senhor teve compaixão daquela viúva. Minha gente, com o perdão da palavra, a vida dela, de fato, era sem graça, era uma vida desgraçada. Por quê? Era viúva. Não podia contar, então, com o marido. Tinha um único filho, e o seu filho estava morto. Como ela faria para sobreviver? Possivelmente, teria que se prostituir. Uma pena. O Senhor, então, teve compaixão daquela mulher. Devolveu a ela a dignidade. Olha, você não vai se perder, porque eu vou salvar o teu filho, eu vou lhe dar a dignidade. E nosso Senhor devolveu a dignidade àquela mulher, teve compaixão daquela mulher e ressuscitou o seu filho. Interessante as atitudes que nosso Senhor teve. O Senhor teve, então, compaixão, o Senhor se aproximou daquela mulher, daquele cortejo fúnebre, e o Senhor agiu. O Senhor tocou no caixão. Meus irmãos, são atitudes que o Senhor tem para conosco e que nós também devemos ter para com os nossos. Tenhamos compaixão dos necessitados. Vamos nos aproximar dos necessitados. É assim que nosso Senhor age conosco. E vamos também tocar, sim, nos envolver com estes que necessitam. Foi isso que nosso Senhor fez. Eu desejo hoje que o Senhor alcance você, que se encontra assim como esta viúva. desesperada, sem fé, creia. Nosso Senhor se aproxima de você e Ele tem compaixão de você. Ele se aproxima e Ele também toca você. Toca o seu coração. Creia e acolha. E da mesma forma que Jesus agiu conosco, vamos também agir com os nossos. Tenhamos compaixão também dos nossos irmãos, nos aproximemos dos nossos irmãos e nos envolvamos. Vamos tocar, vamos agir e ajudar estes irmãos desesperados. O Senhor veio ao encontro, teve compaixão de nós. Sejamos também compassivos com os nossos. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.